Lewis Hamilton confirma o bom ritmo da Mercedes e lidera o treino livre 2. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, a Mercedes parece bem forte no Grande Prêmio de Portugal, tendo um ritmo de classificação bem interessante até o momento. Red Bull do Verstappen não conseguiu bater o tempo do Lewis Hamilton, inclusive olhando as onboards, o Hamilton parece ter o carro mais na mão, a Red Bull parece estar um pouquinho mais nervosa, o jogo parece que está virando, a Mercedes realmente evoluindo a cada prova e a Red Bull testando o novo pacote aerodinâmico, que pode levar um tempo até eles conseguirem acertar o carro. De resto, tivemos um Sainz muito bem, as Alpines também mostrando um serviço, um tempo bem legal em quinto e sexto e nós tivemos um Sebastian Vettel mais para baixo, coisa que o pessoal já está reparando nas redes sociais, as pessoas me mandando mensagens falando, poxa o Vettel não está conseguindo extrair muito desse carro da Aston Martin até o momento. É claro que são treinos livres, muita coisa pode mudar até o quali e a corrida, mas por enquanto o Vettel vai chamando a atenção negativamente. Ainda nós temos lá no fundão aqueles pilotos que a gente já espera que estejam ali atrás, como a Haas e a Williams e sempre lembrando que os pilotos não estavam abrindo a asa necessariamente, o DRS, então os tempos ainda vão abaixar bastante nos próximos treinos, seja ele o treino livre ou no quali. também temos que citar a qualidade desse carro da Mercedes com os pneus em termos de vida, de duração, isso pode fazer a diferença no grande prêmio que ainda está incerto como vai ser a previsão do tempo para o grande prêmio. Vamos acompanhar tudo certinho, se inscreva, ative o sininho, lembrando que tem vídeo mais tarde no canal Ressac F1 Express com notícias da Fórmula 1, esse final de semana que o Ressac F1 principal vai ficar cobrindo o grande prêmio enquanto o Ressac Express vai trazer notícias, beleza? Um grande abraço, valeu e falou!